Fala galera, que eu volto aqui na Bota Player com mais um vídeo de Last Day, galera, nesse vídeo aqui eu vim responder algumas perguntas que eu recebo, comentários em formas de perguntas, em alguns comentários só, em formas de comentários aí sobre a cratera, né, se ela foi abandonada, se ela faliu, o que que pegou, tá? Pra quem não conhece, tá, o jogo Last Day, ele não tem multiplayer na área principal aqui, que é este mapa, tá? Tudo que você encontra aí são boots, né, que são simuladores de jogadores, tá? O multiplayer, depois, se eu não me engano, do level 15, você libera a cratera, e lá embaixo, lá, do lado direito, lá embaixo, aparece dois soços, você clica, você consegue mudar pra cá, cratera, então se você estiver fora do mapa, você consegue ir pra cratera a hora que quiser, o mapa normal a hora que quiser, são como se fosse dois jogos em um jogo só, nada que tá de um lado, você leva pro outro, né, tudo que você ficar lá do outro mapa faz lá, tudo que você fizer aqui, fica aqui, e aqui funciona de uma forma diferente, né, lá do outro lado lá, Você tem que farmar, né, itens, pra você tá liberando crafts, ficar, pegar itens cada vez mais forte, pra ir em novas áreas, fazer novos veículos, liberar novas áreas, proteger a base, fazer invasões, proteger contra invasores, e por aí vai, né, então é aquele mecanismo de você começar sem nada, e farmar, 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 e construir a base, e ter bastante itens, ele se proteger, é diferente daqui da cratera, tá? Aqui da cratera você farma, mas você não consegue guardar itens, você não consegue construir base, tipo, pegar madeira e construir a parede, né, aqui você não consegue fazer isso, né, e isso foi uma jogada que a maioria dos jogadores não curtiu, tirou a essência ali, é, é, da sobrevivência, né, aqui você não consegue evoluir, não consegue, é, acumular itens, né, não consegue construir base, né, Aqui tem, tem um apartamentozinho que você coloca lá, mas, é, aqui tá, que é mais um sistema de comércio, né, você consegue farmar alguns itens, pra, pra vender, pra ganhar moedinha do jogo, e essa moedinha do jogo, você consegue comprar itens em outros, em outros jogadores, né, então aqui a gente consegue jogar com os amigos, mas não é da mesma forma que lá, e isso fez com que os jogadores perdessem o interesse, né, A Kefi, né, ela tá sempre, é, aquele outro mapa lá, ela não consegue colocar multiplayer, né, o sistema dele não foi feito pra multiplayer, então ela tá sempre tentando colocar o multiplayer, então a gente já teve, é, o setor, várias versões do setor 7 que foi reiniciado, né, e temos a cratera que, dessas tentativas, foi a melhorzinha que a galera mais jogou, mas muitos não jogam, né, e por isso acabou que a Kefi, ela não tá, é, investindo atualizações, Então aqui faliu, ou ela deixou de lado? Eu acredito, galera, que ela deixou um pouco de lado, pra pensar o que que vai ser aqui, né, porque o multiplayer aqui foi bem funcional em termos de, de, de mecânica ali, de, de colocar a pessoa jogando na mesma localidade, né, só que ela não, não, não tem muito propósito aqui de você jogar, né, eu joguei um pouquinho aqui mesmo, e parei, né, não tem muita coisa, eu gosto de acumular itens, né, eu gosto de pegar itens, ele acumular, e, 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 farmando, craftando itens, né, e isso não teve aqui, né, muitas pessoas jogam aqui, mas em termos de porcentagem, comparar com quantos que jogam lá e jogam aqui, aqui é muito pouco, e muitos começam a jogar aqui e param, né, então aqui não tem muito o que fazer, né, você não consegue nem fazer muitas bancadas, né, a gente faz aqui é outro problema, né, a gente faz bancadas aqui, e não caiu, e além de ser difícil de você liberar o local de bancadas, você não consegue fazer muitas, então, você tem que ter alguns e seu amigo tem que ter outros, mas se você precisar de fazer um item e seu amigo não tiver, você não consegue, é, fazer, porque você não tem acesso a todas as bancadas sozinho, né, mesma coisa local, você não tem muito local pra guardar itens, né, e esse foi um dos motivos que eu parei de jogar aqui, eu queria guardar itens, mas não tinha espaço, não cabia, né, o espaço aqui de alugar, é, é, alugar, é mais espaço aqui, não foi funcional, tá, então eu tive que colocar as minhas outras contas do zero pra guardar itens, então eu tinha que tentar abrir outra conta do zero pra tá pegando outro item pra guardar aqui, né, pra ter mais espaço, e isso acabava ser um pouco chato, né, e o mecanismo de base também, né, que é esse daqui, né, vou até entrar na minha basezinha aqui, né, meu apartamento, que não tem muito o que fazer, e pra você aumentar ele, é um, é um sistema de compra, né, ou você gasta dinheiro comprando biletezinhos, ou pra você conseguir jogando, é muito complicadozinho, tá, então não é o mesmo mecanismo, aliás, vou farmar muito e vou evoluir minha base, não tem isso aqui, né, e isso daí foi um pouco ruim, né, o sistema de evolução aqui também, né, do, do, pra liberar as paradas, pra liberar os craft, né, que é tipo aqui, né, pra gente tá evoluindo, liberando os craft, né, ele é aqui, né, a gente tem que chegar nesse camarada, e dar pra ele esses itens, né, e muitos dos itens que ele pede, é difícil conseguir, ou é impossível de conseguir, porque você precisa de alguma ferramenta que não foi liberado ainda pra você, né, pra você conseguir, então qual que é o método de conseguir? Você tem que vir aqui e visitar outros bairros, né, a gente visita outros bairros que são outros jogadores, e fica na dependência dos outros jogadores ter os itens que você precisa pra te vender, pra você comprar, né, Muitas vezes ali eles vendem caro, né, na própria moeda do jogo, a gente não consegue comprar, então esse mecanismo que eles fizeram aqui, galera, não ficou muito bacana como fica a outra área lá, né, igual aqui, ó, cheguei aqui na área de compra, ó, olha, os itenzinhos caros e não tem o que eu preciso ali pra tá evoluindo, né, igual a sucata, sucata que no mapa, no outro mapa lá, é uma sucata a que vale ouro, que você quase não acha, né, então esses itens que a gente precisa pra tá evoluindo mesmo, né, os camaradas que não colocam pra vender, né, então a gente fica rodando, 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 perde muito tempo, né, então não foi muito funcional essa cratera, né, e a Kefi, ela fez algumas atualizações ali com o tempo e depois deixou de lado, né, então, faliu essa parte? Pode-se dizer que sim, né, foi uma parte que faliu, temos algumas pessoas jogando, né, mas até acho que as pessoas que adoraram esse lado de cá, muitas também pararam por falta de melhoria de mecanismo, ou que travou em alguma situação, né, e muitas pessoas aí até falam, né, a Kefi devia apagar essa parte do jogo, do jogo pro jogo ficar mais leve, né, ia gastar menos espaço no celular, porque pra quem não joga essa área aqui, ele continua no aparelho, né, ou então fazer aquele mecanismo, né, quem não joga aqui, tira essa parte do mapa do jogo, e se você jogar aqui, baixa separado, né, alguma coisa do tipo, ou realmente fazer aqui, galera, um sistema parecido com o outro lado, que a gente farm, constrói base, seria mais sensacional. Deixe nos comentários o que você acha da cratera, se você tá jogando ainda, se você deseja que tenha atualização aqui, tá? Muito obrigado por ter visto o vídeo, eu sou o Balto, te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo, pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.